Graça e paz amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo e você está no meu, no seu, no nosso ponte teológico e se você não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativar os sininhos, dar as notificações, dar o like e comentar, ok? A dica de hoje, queridos, é um livro interessantíssimo, uma irmã nos deu essa sugestão para indicar mais livros falando sobre o Espírito Santo e esse livro aqui, que é um clássico, tá? Espírito de Cristo, de Andrew Murray, é um indispensável clássico cristão sobre espiritualidade, a editora é a editora Clássicos, ok? É um livro de cerca de um pouco mais de 293 páginas, somando aqui a parte da educação aqui, das 300 páginas, ok? Espírito de Cristo, é um livro que eu estou lendo e eu já estou aqui, no capítulo 23, na página 211, estou quase terminando, ok? Então, o livro também tem, vai falar sobre o Espírito Santo, mas aí tem uma pegada também devocional, ok? Então, eu pego a devocional e eu penso que todo teólogo, a gente tem que estudar todos os livros acadêmicos, mas a gente não pode dispensar essas leituras devocionais, vamos falar sobre a pessoa de Cristo, né? Sua pessoa do Espírito Santo, sobre vida com Deus, né? E como é que trata ele aqui, ó? Espírito de Cristo, ó, uma pena, a primeira parte do sumário, olha do que ele vai tratar, ok? Você pode parar a câmera e depois ler com calma. Capítulo 1, o novo Espírito e o Espírito de Deus, olha, a relação, né? Do Espírito que foi vivificado, né? Pelo Espírito Santo. Ele vai falar no capítulo 12, o batismo do Espírito. Capítulo 3, a adoração no Espírito, isso é muito interessante. Capítulo 4, o Espírito e a Palavra, o Espírito Santo e a Palavra, a ação do Espírito e a Palavra na nossa vida. O Espírito do Jesus glorificado, capítulo 5. Capítulo 6, o Espírito de habitação. Capítulo 7, o Espírito é dado aos obedientes. Capítulo 8, conhecendo o Espírito Santo. Capítulo 9, o Espírito da verdade. Capítulo 10, a conveniência da vinda do Espírito, né? Conforme o Senhor Jesus prometeu, que envia o Consolador. Capítulo 11, o Espírito glorifica Cristo. Capítulo 12, o Espírito convence do pecado. Capítulo 13, esperando pelo Espírito. Ok? Capítulo 14, o Espírito de poder. Capítulo 15, o derramamento do Espírito. Capítulo 16, o Espírito Santo em missões. Olha que interessante. 17, a novidade do Espírito. Capítulo 18, a liberdade do Espírito. Capítulo 19, a liderança do Espírito. Olha, o Espírito Santo está agindo na liderança. Capítulo 20, o Espírito de oração. Capítulo 21, o Espírito Santo é a consciência. Capítulo 22, a revelação do Espírito. Capítulo 23, é esse capítulo que eu estou lendo. Você é espiritual ou carnal? Capítulo 24, o templo do Espírito Santo. Olha, isso é o templo do Espírito. Capítulo 25, o ministério do Espírito. 26, o Espírito e a carne. Vamos ver se dá esse relacionamento com o Espírito Santo e a carne. Capítulo 27, a promessa do Espírito pela fé. Capítulo 28, andando no Espírito. Capítulo 29, o Espírito do amor. Capítulo 30, a unidade do Espírito. Capítulo 31, enchei-vos do Espírito. É um livro interessantíssimo. Eu gosto de ler um capítulo por vez, para ir digerindo, para ir pensando, refletindo. É um livro maravilhoso. Aqui eles chamam de livro de cabeceira, que você, antes de dormir, dá uma lida. Geralmente, cada capítulo são quatro, cinco páginas, seis páginas. Sempre termina com uma oração final. Cada capítulo termina com uma oração final, baseada naquilo que ele falou. Tem um capítulo, né? Por exemplo, a oração no Espírito. Aí ele começa com o versículo bíblico, depois ele vai desenvolver a temática. Ok? Enfim, um livro extremamente interessante para você que estava em busca aí. São, olha só, são quantos capítulos? 31 capítulos. São 31 temas falando aí sobre o Espírito Santo. O livro da editora Clássicos. Então, para você que estava buscando aí um livro falando sobre o Espírito Santo, dá uma dica sensacional. Principalmente você que dá ênfase ao ensino pneumatológico, você é pentecostal, ok? E para todo aquele que é crente e crinação do Espírito na nossa vida. Amém? Então, fica aí a dica. Deus abençoe. Não deixe de dar o like. Compartilhe esse vídeo no grupo de WhatsApp, Facebook. E nos ajude a engajar o canal em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima.